Música Música Agora eu confedi, confedi o teu rei Salomão Pois me mandei um espaço, esse corpo aqui no chão Pois me mandei um espaço, esse corpo aqui no chão Nessas terras que eu vou, nessa grande intensidade Pois me mandei um espaço, esse corpo aqui no chão Pois me mandei um espaço, esse corpo aqui no chão Nessas terras que eu vou, nessa grande intensidade Pois me mandei um espaço, esse corpo aqui no chão Pois me mandei um espaço, esse corpo aqui no chão Nessas terras que eu vou, nessa grande intensidade Pois me mandei um espaço, esse corpo aqui no chão Pois me mandei um espaço, esse corpo aqui no chão Nessas terras que eu vou, nessa grande intensidade Nessas terras que eu vou, nessa grande intensidade Pois me mandei um espaço, esse corpo aqui no chão Pois me mandei um espaço, esse corpo aqui no chão Pois me mandei um espaço aqui no chão Pois me mandei um espaço aqui no chão Pois me mandei um espaço, esse corpo aqui no chão Pois me mandei um espaço 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 aqui no chão